Muita gente diz assim, que começa uma dieta, começa a emagrecer e depois de um tempo entra num platô, não emagrece mais, parece que o corpo resolveu economizar energia. E resolveu mesmo, o corpo ele tende a querer nos proteger. Mas a outra questão é o seguinte, o corpo se fica sem nutrientes, se você começa a comer muito pouco e começa a se desnutrir, o que vai acontecer é que você não vai ter os compostos necessários para conseguir emagrecer. Porque tudo no nosso corpo acontece a partir de nutrientes, seja transporte de substâncias, seja ativação de substâncias, seja para o estímulo de estruturas que vão fazer essa queima de gordura como estímulo da mitocôndria. Ou se você quer queimar mesmo, você precisa também aumentar o número de mitocôndrias, para isso você precisa de nutrientes. Você precisa proteger também essas estruturas, inclusive as mitocôndrias, contra o ataque de radicais livres. Precisamos também aumentar a atividade de determinadas proteínas que têm função reguladora, ou função de canal, ou função de receptor. Precisamos produzir hormônios, precisamos produzir neurotransmissores, tudo isso depende de nutrientes. E é o que a gente vai ver, que nutrientes esses e para que servem na queima de gordura daqui a pouquinho. Então, olha só, se você tem gordura acumulada, por exemplo, na região abdominal, essa gordura está ali, mas ela não vai ser necessariamente utilizada. Para ela ser utilizada, você precisa fazer com que essa gordura saia do estoque, saia das células adiposas, caia na corrente sanguínea, vá até o fígado e lá essa gordura vai ser ou não queimada. Então, para esse transporte, por exemplo, da célula de gordura até o fígado, você vai precisar de uma proteína, como a albumina. Então, imagina, se você tira o seu sangue, você não vê o sangue com bolas de gordura. Não, apesar de ter gordura no sangue, essa gordura está dentro de estruturas, dentro de proteínas. Uma delas é a albumina. Então, se você faz uma dieta restritiva, se você fica sem comer 24 horas, se você está se desnutrindo, se você não tem boas fontes de proteína, como o ovo ou outras, como é que você vai produzir albumina para transportar a gordura? Além disso, as suas células precisam receber mensagens de hormônios para que elas entendam que elas têm que liberar essa gordura. E esses receptores dependem de uma membrana celular saudável. Se você só come bacon, por exemplo, a sua membrana vai estar com receptores muitas vezes inflamados, que não vão estar entendendo essa mensagem de liberação da gordura. Então, você também precisa de gorduras anti-inflamatórias e gorduras que façam esses receptores ficarem muito saudáveis, como é o caso do ômega 3, que está presente na linhaça, nas nozes, na amêndoa, nas algas e também em peixes. Depois, essa gordura vai chegar lá no fígado e ela vai precisar sofrer uma ativação. E essa ativação de ácidos graxos depende de vitamina B5, que é o ácido pantotênico, depende de magnésio. Então, quem não consome boas fontes desses nutrientes que estão presentes na semente de girassol, na semente de abóbora ou no abacate, talvez não consigam dar início a essa ativação dos ácidos graxos. Isso precisa acontecer até para que esses ácidos graxos entrem, afinal, dentro da mitocôndria. E para entrarem dentro da mitocôndria, que é onde essa gordura vai ser queimada, nós precisamos de carnitina, de vitamina B2, que é a riboflavina, de niacina, que é a vitamina B3. E você não pode ter uma membrana toda atrapalhada, toda inflamada. Quem come muito açúcar tende a ficar com essas membranas mais inflamadas e é mais difícil desse ácido graxo entrar dentro da célula. Até porque, se você está comendo muito açúcar, você não precisa queimar gordura nunca. Você vai estocar ao invés de queimar. Depois, se essa gordura conseguiu, de fato, entrar dentro da mitocôndria, ela vai passar por reações que acontecem no ciclo de Krebs, na cadeia transportadora de elétrons. E ali nós precisamos, não só de vitamina B2, de vitamina B3, mas a gente precisa também, para a mitocôndria funcionar direitinho, de ácido alfa-lipoico, de coenzima Q10, de biotina, da vitamina B8, de cobre, ainda de carnitina. E claro, se você tem mais mitocôndrias, você vai ser mais eficiente nessa queima de gordura do que uma pessoa que tem pouca mitocôndria. E as mitocôndrias estão presentes em grande quantidade na musculatura. Então, se você começa a fazer uma atividade física e começa a ganhar músculo, você vai ter mais facilidade de queimar gordura. Agora, quando você começa a fazer, por exemplo, musculação, para aumentar esse número de mitocôndrias, você também vai precisar de nutrientes, como a vitamina E, vitamina C, carotenoides, selênio, zinco, manganês, cobre, vitamina B2, que servem tanto para o aumento do número de mitocôndrias, como para a sua proteção, como para a redução da disfunção mitocondrial, porque não adianta ter mitocôndria e elas não funcionarem. Então, minerais como zinco, manganês, cobre, vão ser muito importantes. Antioxidantes, não só vitaminas, vitamina C, vitamina E, vitamina A, mas também bioflavonoides presentes nos vegetais, como rutina, quercetina, esperidina, resveratrol, antioxidantes como glutationa, aminoácidos como taurina, leucina, arginina, tudo isso é fundamental. E as mitocôndrias possuem proteínas desacopladoras, receptores beta-3 adrenérgicos, que estão presentes na membrana da mitocôndria, e que servem para a síntese de energia a partir dos nutrientes, a partir da gordura, por exemplo. Se essas proteínas não estão funcionando bem, se os receptores para catecolaminas não estão funcionando bem, a tendência é acúmulo de gordura ao invés de perda de gordura. E para isso vamos precisar de novo de vitaminas, como B6, como vitamina C, mas também de aminoácidos, como fenilalanina, como tirosina. E lembrando que para a gente perder gordura, a gente precisa estar com a questão hormonal em dia. Uma mulher, por exemplo, pós-menopausa, ela vai ter mais dificuldade de perda de gordura, porque ela não produz tantos hormônios quanto na juventude. Uma pessoa que tem disfunção da glândula tireoide, a mesma coisa. Se a tireoide não funciona, se você não produz T3, como é que você vai queimar gordura? Não vai. E para a tireoide funcionar bem, nós precisamos também de nutrientes, como tirosina, iodo, selênio, zinco, vitamina E, vitamina C. É muita coisa, não é? Mas, se você quer estudar mais, quer aprender mais sobre isso, entra lá na minha plataforma, onde eu vou explicar item por item. Um grande abraço e até breve! E aí 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 E aí